Porta-voz Comissão Interministerial da Vacinação, Danina Coelho afirma, Cidadão Nevesimo Vacina Completo, Autorizado Movimento Livre. Liu-Russi, Conferência e Imprensa, sexta-feira, né? E a Centro de Informação, Vacinação, Covid-19, Caicoli, Porta-voz Comissão Interministerial da Vacinação afirma, Cidadão Nevesimo Ono Vacina, 12 completo, Belejalo Circulação Livre. Danina Coelho-Hateten, decisão ne, baseia para despacho, Primeiro-Ministro, Taur Matanruak, mais B, continua, Russo ato cumpri, regra preventiva, Covid-19. A regulamentação nevema, o Governo forçou, né? Ne, claro, e ne, irregula despacho, Primeiro-Ministro, Nian, cata, ema nevema, que ralou na vacina completa, Quer dizer que ralou vacina, 12 roa, né? Depois de 14 dias, 12 roa, né? Por considerar a vacina, né? Completa, ono, ne, bele, circula, livre, Ba, fatim, ne, bele, irra, morlar, né? Atubá, fatim, ne, bele, irra, livre circulação. Portanto, lá precisa, ono, ralo, guia de marcha, da orientação de selo. Agora, precisa, depois, irra regulamentação, ba, irra, cartão nevema, Neste momento, irra cartão que inorida, Talvez, ter sejarei processo, almoçá, para ir, tabele, controlo, Cata, pla, irra, maneira, numa, ne, be, que é uma, bele, falsifica cartão, Só para certificar cartão, nem na veracidade. Total população, iha capital dili, ne, be, simu, ona, vacina AstraZeneca, Iha, loron, hito, fulan, abril, to, loron, san, nulo, fulan, junho, hamutu, Rihunualu, nulo, resin. Continuação, vacina Sinovac, 12, Rihunhitu, nulo, ne, be, oferece, Husicina, sei, prioritiza, ba, estudante, no, ema, hotinan, san, nulo, resin, nulo, to, lima, nulo, resin, siá. Ezequiel Freitas, Agustín Uneno, ba, RTTL.